Uma inédita no Brasil. Há todo esse problema em relação ao PT, ao PMDB, mas chegou também aos salões do PSDB. Tem aí o Aécio, está sob investigação, o Serra foi mencionado numa delação da Odebrecht. Nesse ambiente de terra arrasada em relação à política, pode haver no Brasil, a seu juízo, o surgimento para 2018 de uma espécie de versão nacional de Trump? Pode, pode, porque a descrença nos partidos é muito ampla, sobretudo os mais jovens. Há uma desconexão, é mundial, para dizer de uma maneira mais genérica, a democracia representativa, liberal, está em crise, porque não há mais essa conexão entre classe, partido e poder. E a sociedade hoje tem muitas outras identidades além da classe. A questão de raça, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, a questão de religião, tudo isso cruza e é difícil saber. Então, os partidos não tiveram a capacidade de consistentemente ter uma posição diante desses temas, que permitam uma escolha, eu sou desse partido. Não é, você vota em um, hoje não, mas você vota em pessoas. Então, você teve uma espécie de perda de substância da representatividade dos partidos. Atingiu a todos os partidos, mas a crise moral, que também minou os partidos. Então, você hoje tem uma situação perigosa nesse sentido, porque pode, eventualmente, pode um demagogo outra vez aparecer aí e levar ao melhor. Eu espero que não, mas pode. Nós vivemos um momento de interrogação. Mas o senhor concorda com o raciocínio de que 2018 virou uma janela aberta para o imponderável, para o incerto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E digo isso com o pesar. Digo com o pesar, porque está se vendo um fato que é geral, que é estrutural, dos partidos e tal. E outro fato que é a ausência de lideranças capazes de chamar atenção. Veja que não, por acaso, quando você faz uma pesquisa, sobra o nome da Marina. Por que a Marina? Porque a Marina tem uma marca e um estilo. Não sei se a Marina vai ter capacidade de manter tudo isso e, sobretudo, depois de dirigir. Mas tudo bem. Mas tem a marca da Marina. Quem mais tem marca? O Lula tinha marca, gastou a marca. A Dilma não chegou a ter marca. Então, o PSDB tem uma situação curiosa, porque, ah, está muito dividido. Não é que tem muita gente. Tem três, quatro que têm nomes nacionais. Não é que tem. Os outros não têm porque não têm nome nacional. Mas também esses nomes nacionais do PSDB hoje não estão empolgando, não, né, Presidente? Estão também com os seus problemas. Você acabou de mencionar. É inegável que tem... Que tem, ó...